Oi, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Daniela, trabalho com costura criativa desde 2017, tá? Hoje eu quero desejar um feliz 2023 pra vocês, tá? Que o nosso ano seja incrível, né? Cheio de realizações, de conquistas, tá bom? Tanto pra mim quanto pra vocês. E hoje eu vou mostrar pra vocês essa pecinha aqui, volta às aulas, tá? É uma peça que eu chamo de kit higiene, porque ela é feita pra guardar um absorvente, uma pasta de dente, uma escova de dente, tá bom? E ela é bem facinha de fazer, vocês vão fazer rapidinho, vocês vão ver no vídeo que ela é bem rapidinho, bem facinha de fazer, tá? Espero que vocês gostem. Então, pessoal, vamos lá. Como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de fazer o molde. Olha, eu usava esse molde aqui antes, mas ele já tá tão surradinho, coitado, que eu até fiz outro aqui. Ó, é 23 por 22 de altura. E aí, como que eu arredondei aqui? Aqui é a parte do 23. Então, na parte de baixo, eu coloquei o cone de linha, tá vendo? Nas duas partes de baixo. Risquei e fiz esse arredondado. Na parte de cima, eu queria um arredondado maior, né? Então, eu peguei esse daqui, ó, você pode pegar um pires, tá? O pires de xícara mesmo, ele fica melhor até. E eu fiz a parte de cima, tá bom? Então, ficou assim, olha. E aí, no mesmo, no próprio molde, eu medi 12 centímetros, que é o tanto de plástico. Que nem eu falo pra vocês que eu gosto de aproveitar o mesmo molde. E dobrei pra ficar a medida do plástico. Aí, você já tira a medida do plástico, tá? Tá vendo? O plástico, eu tô usando o 0,30, porque é o único que eu tenho aqui. Mas, eu acho que o 0,20, 0,15 fica melhor. Porque não fica tão grosso, não fica tão estruturado, tá? Esse daqui é a parte interna. Ele tem 25 por 23. Aí, eu dobrei ele no meio, tá? O 23 é pra ficar a base de baixo. Então, eu dobrei a parte do 25. E passei uma costurinha aqui na beiradinha, porque eu gosto dessa costurinha. Se você quiser fazer ele mais estruturado... É, você pode colocar um TNT aqui. Passo uma cola, cola branca mesmo, aquela cola de bastão, também serve. Ou uma entretela, tá? Alguma coisa assim que dê uma estrutura. A manta, eu não aconselho. Porque a manta vai ficar mais grosso, tá? Vai ficar muito grosso, no caso, né? Então, eu vou fazer assim, sem. E a estrutura dele, o principal, tá? Que eu tô fazendo nesse tecido aqui. Eu cortei um pouquinho maior do que o molde, tá? E aí, eu fiz o quilte, tá? O quilte livre aqui. E depois, eu passei uma costura em volta no formato, tá? Usei ele de molde, ó. Apoiei e passei uma costura e recortei. Mas, eu corto só um pouquinho maior. Já fiz, ó, o tecido, a manta e o forro. É bem facinho de fazer esse kit higiene, tá? Agora, pra volta às aulas, é ótimo. Então, ó, tecido principal, a manta e o forro já todo mundo junto. Tá bom? Aí, um metro e vinte de viés. Eu uso viés de algodão mesmo, normal. E o botãozinho, preciso de dois botões, tá? De botão Ritas. Eu só peguei um aqui. Mas, são dois. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pelo... Pelo plástico, tá? Eu vou colocar o acabamento aqui. No plástico, o viés. Porque eu gosto. Eu acho que fica melhor, fica mais bonitinho, né? Fica um acabamento bom. Então, eu faço assim, ó. Eu dobro. Coloco aqui. Prendo com um clipezinho. Se quiser prender também. Se já tiver prática, nem precisa prender, tá? Vou colocar uma etiquetinha. Não esquece da etiquetinha, tá? Porque é pra identificar o seu produto. Eu vou colocar aqui. Mas, você pode colocar aonde você quiser. Pode ser depois, na hora que for fazer o acabamento. Mas, eu gosto aqui. Tá bom? Vou puxar mais pra cá, peraí. Pronto. Então, vamos lá. Pronto. Ó. Eu tô costurando com a linha rosa. Porque eu quero que dê esse contraste mesmo, tá? Daí, eu costurei assim. Aí, você vai pegar o principal, tá? A parte de baixo, que tem o arredondado menor. Tá? Você pega o molde lá na medida onde tá marcado. Aí, você pega uma canetinha que sai com ferro ou um lápis. Aí, você que sabe, tá? E marca. Aqui a medida do plástico, né? E é onde eu vou colocar esse daqui, que é um bolsinho interno, tá? É onde eu vou botar ele. Eu vou colocar aqui nessa medida. Tá? Pra não ficar torto. Então, você prende aqui do lado. Ó, se você virar, você vai ver que tá sobrando um pouquinho, tá? Aí, se você quiser prender nesse momento, você pode prender. Mas, eu vou colocar já o plástico, tá? Aí, como que eu faço? Eu não coloco o plástico aqui bem juntinho, tá? Eu coloco assim, ó. Um pouquinho abaixo. Tá vendo? Que tá um pouquinho abaixo. Então, eu vou prender ele assim, ó. Prendo aqui também junto. Aqui embaixo também. E aqui embaixo também, tá? Aí, ó. Tá vendo como que ficou? Uma... Um degrauzinho aqui. Aparecendo a costurinha aqui, pra ficar o detalhezinho bonitinho. Então, eu vou costurar desse lado. Por quê? Porque você consegue visualizar direitinho aqui. E também porque o plástico, quando ele tá na parte de baixo, ele não agarra tanto quanto ele tá na parte de cima, tá? Vai agarrar um pouquinho, mas não agarra muito. Então, eu vou costurar aqui, vou prender. Faço uma costurinha aqui só de segurança. Pra prender. Aí, a gente tira o excesso. Tirou o excesso. Tá vendo, ó? Fica assim. Aí, agora a gente vai passar o viés. Viu como é rapidinho essa peça? Aí, eu vou começar aqui de baixo. Porque eu gosto de começar assim, tá? E vou passar por dentro. Porque aí, quando a gente virar, vai ficar o acabamento por aqui. Aparecendo aqui na tampa, tá vendo? Pra botar... Colocar o botão. Então, vou começar por aqui. Como eu sempre falo, o viés é calma e paciência. Tá? 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 Ó, não vou acelerar o vídeo nesse momento. Que é pra vocês verem como eu passo devagarinho a costura aqui. Na curva, você vai passando bem devagarinho, tá? Vai ajeitando. E vai passando a costura. Dá dois pontinhos, vira. Dois pontinhos, vira. E vai devagarinho, ó. Tá vendo? É só ter paciência que dá certo. Aí, chegou aqui no final. Deixa passar um pouquinho. Dá um retrocesso. E corta o excesso aqui, tá? Que sobrou. Guarda esse pedacinho que a gente usa. Agora, eu vou virar tudo pra cá. Pro outro lado. Tá vendo? Se você quiser prender tudo com clipes, pode prender. Eu não prendo, eu já vou costurando direto. Tá? Mas, se você quiser prender, fica à vontade. Então, agora a gente vai passar uma costura aqui. Não esquece de tentar passar em cima da outra costura que você já fez, tá? Pra ficar um acabamento perfeito. Dá uma queimadinha. Não viu? E agora, eu vou botar, colocar o botão. Tá? E aí, já mostro pronto pra vocês. Que eu já mostrei como é que coloca o botão, né? Então, eu já trago prontinho pra vocês verem como ficou. Tá bom? Tá bom? Ah, gente. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Quando vocês forem furar aqui pra colocar o botão, né? Que vai dois aqui. Então, vocês dobrem assim, ó, no meio. Tá? Dobra assim no meio, ó. E fura os dois juntos já. Pra ficar certinho na mesma direção. Tá bom? Ó. Fura os dois aqui. Os dois vai ficar na mesma direção. Certinho. E alinhada. Tá bom? E aqui, gente, quando vocês forem marcar aqui pra colocar o outro botão, vocês não esquecem de deixar uma folguinha, né? Porque vai colocar volume aqui dentro. Então, deixar uma folguinha assim, não fazer justo assim, tá? Deixa uma folguinha assim, ó. Tá? Marca com o próprio botão, ó. Bem retinho, tá vendo? Se quiser, pega a régua e coloca aqui em média. Aí, marca com o próprio botão, ó. Tá bom? Outra coisa também, ó. Pega um negocinho pontudo e fura. Mas não fura muito não, tá? Porque pra não rasgar, não ficar um buraco muito grande. Fura assim, só um pouquinho, só pra colocar o botão mesmo, tá? Pra poder colocar o botão com facilidade e não ficar folgado, tá? Ó. Então, gente, a nossa pecinha de hoje ficou assim, olha. Bem bonitinha. Aqui eu já tô trazendo a proposta pra vocês verem o que que dá pra levar, ó. Tem um remedinho aqui dentro, ó. E o absorvente, olha, fica escondidinho. Tá vendo nessa aba aqui só de tecido? Fica escondidinho. Não dá pra ver. Principalmente adolescente que tem vergonha, né? E aí, fecha, olha. Pode ser pra criança também. Pra criança levar uma escova de dente, como essa daqui, ó. Escova de dente, pasta de dente, uma toalhinha lá atrás, tá? É bem prático e fácil da criança pregar, colocar o botão, tá? Essa daqui eu fiz uma proposta mais adulta, ó. Tá vendo? Também a mesma coisa, olha. Coloca uma escovinha de dente, uma pasta de dente. Aqui o absorvente. Mas também pode ser pra qualquer outra coisa, gente. Como eu sempre falo, a bolsinha é tua. Tu coloca o que tu quiser dentro, né? Eu sempre falo isso. Mas a proposta que a gente traz é, hoje, é essa, né? Kit higiene. Pra volta às aulas agora. Pra vocês fazerem bastante agora nesse volta às aulas. Tá bom? Dá pra fazer tanto pra criança como pra adulto. O professor, o pessoal que vai trabalhar agora, que volta a trabalhar também. Já essa semana, né? Que tem gente que já volta a trabalhar essa semana também. Voltar com uma bolsinha linda. Quem almoça no serviço, né? Pra ter escova de dente. Pra poder tá escovando o dente após a refeição, tá bom? Então, é isso aqui. É a minha proposta de hoje, tá? É uma peça bem facinho, bem rapidinha de fazer, tá? Você não vai ter dificuldade de fazer, tá bom? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Se gostou, compartilha com as amigas, tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.